Hoje não teve café da manhã porque acordei tarde, gente, tô enrolada aqui no cobertor. Porque tá muito frio hoje. E aí eu vou comer o mesmo de ontem porque eu amo isso aqui e fiz bastante. Então é aquele bobozinho sem leite. Tá tipo uma canja, na verdade, né? Porque não tem leite. Mas eu fiz com mandioca batida, frango desfiado, milho, cebola, alho, cebolinha. E aí coloquei um pouquinho de molho de tomate e arroz. Arrozinho. Então esse vai ser o meu almoço de hoje. Vou fazer uma tapioca de banana com canela. Só que, gente, coloquei tão pouca farinha de tapioca que eu acho que eu não vou conseguir virar. Agora eu estou preocupada. Virar assim, né? Fechar. Acho que não vai rolar. Fiquei preocupada agora. Mas é isso. Lanche da tarde vai ser tapioca com banana e canela. Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês o que chegou aqui em casa. Calma. Meu estoque de New Detox. Gente, não fico sem. E aí o meu já estava acabando. Comprei novos. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente compra o New Detox, a gente ganha o acesso a um aplicativo. Nesse aplicativo a gente preenche alguns dados e aí a gente recebe sugestão de cardápios pra dieta. A gente tem receitas, tem treinos, vídeos de treinos. Então é muito legal o aplicativo do New Detox. Eu sou suspeita pra falar, né? Vocês sabem que eu amo. E eu deixei o link dele aqui embaixo pra vocês, tá bom? Sempre o link com valor promocional e com desconto vai estar aqui embaixo. E é isso, gente. Chegou meu New Detox. E eu vou comer agora. A minha tapioca ficou pronta. Olha como ela é muito fininha. Então eu não coloco muita farinha de tapioca, eu coloco bem pouquinho. E aí tem uma banana inteira e canela. E eu gosto muito de comer banana quentinha, assim, né? Dá um jeito de aquecer a banana. Porque ela fica mais doce. Então, assim, quando eu tô com vontade de comer doce, isso aqui tá super suprindo a vontade de comer doce. Tá me ajudando muito, muito mesmo. E ó que delícia. Comer uma tap-tap agora. Oito horas da noite. Vou jantar agora. E aí tem arroz. E esse... Eu chamo de tequitos, né? Mas é tipo empanadinho. Esse aqui, ele é de peito de frango. Aí a gente compra e coloca na airfryer pra ficar sequinho. E aí, ó, gente. Eu sigo aqui, enrolada no cobertor. Porque tá super frio. E assistindo o programa de comida. Esse somebody feed fill. Já assistiram? Programa de comida. E aí, é isso. Vou jantar agora. E continuar aqui, ó. Enrolada na coberta. A Shinn TV. E aí, ó.